Enquanto nasceu, até os 13 ali, como é que foi a tua infância? A minha correria, tipo, correria não, né? Eu tive uma infância, como eu costumo dizer, na comunidade, na favela, né? Lá na Fonte de Lili, em Feira de Santana, que eu costumo frequentar até hoje. Foi bem sofrido ali, né? Bem no início. É, 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 minha mãe, meus pais, eles moram, na verdade moravam, hoje eles não moram lá, né? É, é, meu pai ainda, ele tem um mercado lá, né? Então ele vive, na verdade, ele tem um mercado e uma pizzaria, ele ainda trabalha lá, ele ainda tem o comércio dele, não largou. Na verdade, antigamente ele não tinha, né? Ele montou agora, a gente conseguiu montar esse comércio para ele lá, para ele dar continuidade à vida dele, aos trabalhos. E sempre fui ali, né? Perdi alguns amigos, que foi de infância, para o que aquela, tipo, às vezes a comunidade leva isso aí, né? Alguns, aos caminhos bons, aos caminhos errados, né? Não é à toa que, tipo assim, a maioria dos jogadores sai, sim, da comunidade, quando a gente procura sempre algo ali que vai mudar, né? Tudo na nossa vida, tem gente que se apega à música, tem gente que se apega ao futebol, tem gente que se apega a outro tipo de coisa, mas também tem gente que se apega às coisas que o meio ali em si leva a isso. Então, graças a Deus, minha infância sempre foi ali jogando bola. Antigamente, eu tinha uma vontade, sim, como tenho vários amigos também que saíram de lá, e hoje são jogadores profissionais. Alguns deles, sim, têm uma carreira que leva o nome da comunidade até hoje, e tem outros que também não conseguiram, né? Mas que, sim, jogam em alguns times menores. Mas essa era a minha vontade, né? Não era o meu sonho de virar de jogador de futebol, porque a gente não sabia ali, né? O que realmente queria praticamente da vida, a gente não sabia o que seria. e foi onde eu descobri de lá que, na verdade, eu teria que correr atrás, né? Eu não tenho... Eu não fui muito apegado ao colégio, né? À escola. Eu estudei até a quarta e quinta e perdi a ida. Ah, que maravilha, velho. Então, assim, não é, não é, tipo, inspiração praticamente, né? Para a galera que estuda aí, continue estudando, porque, na verdade, eu ia para o colégio e a galera que estudou comigo aí e que acompanhou, eu sempre levava o violão para a escola, né? Não sabia tocar, mas sempre tive o gosto, assim, pela música. Vim descobrir mesmo a música aos 13 anos de idade. Quando eu fui para... Meu irmão, na verdade, a família já se reuniam ali, né? Alguns tios e tal, faziam algumas confraternizações ali entre famílias, eles cantavam algumas músicas, e eu ficava ali sempre perto, sempre admirando, mas não era aquela paixão de dizer, assim, eu vou me tornar um cantor, eu quero ser cantor, não. Foi onde eu estava em feira, né? E, antes de ir para Paraíba, eu fazia algumas coisas para conseguir ganhar um dinheiro novo, né? Lá tinha muito aquela... Como é que eu posso dizer? Os meninos de lá, da comunidade, tipo, tinha a fonte de Lili e tinha um lugar chamado Conjunto, que era, tipo, um bairro mais nobre, né? E a galera sempre ia lá e batia nas casas para capinar, né? Mas não capinar de inchada, capinar de faca, faca de serra, onde ficavam aqueles matos. Eu não lembro muito o nome, mas é aquela pedra que é preta e branquinha, que fazia uns formatos de triângulo nas calçadas. Isso é bem antigo. Tipo, um paralepípado, alguma coisa assim, né? Tipo, um paralepípado que era de cor, né? Era branco e, tipo, um azul escuro, que era, tipo, era encaixado, que a galera botava muito nos passeios. Eu não lembro qual era o nome da pedra, mas essa galera fazia esses tipos de desenho na calçada, né? As casas do conjunto lá tinham sempre essas pedras e que cresciam matos, e esses matos ficavam entre os desenhos dessas pedras, né? Tipo, tinha um formato de um triângulo, os matos ficavam, tipo, cresciam, e, tipo, a galera já ia lá, já passava nas portas, já batia a palma ali para pedir, assim, para capinar, né? Aí tu estava no meio dessa galera também? Isso, a gente sempre... Lá é um conjunto muito grande, então tinha várias casas para pouco menino, né? Então a gente sempre... E eu era um deles no meio. Então a galera sempre dava ali dois reais, né? E que no tempo era muito, mas muito, muito, muito dinheiro mesmo. E menino, bem criança mesmo, a gente só ia correr atrás de comprar aquele pirulito Big Big, pirulito pop. Eu tinha um sonho de ter uma carteira, né? Um sonho besta, mas que para criança era muito, né? Para me colocar as notas de um real, notas de dois reais, que era o que conseguia. E eu consegui, né? Ter essa carteira. Aí eu comecei a dar rolê na cidade, né? O que a gente gostava de dizer. Dar rolê na cidade, nos ônibus de transporte. Em vez de entrar normal, não tinha dinheiro, era moleque. A gente entrava pelo fundo do ônibus, que tinha que passar pela catraca, né? Pela frente. Quando abria, deixava o passageiro, se picava uma vez, a gente rodando, eu lembro como se fosse hoje. A gente rodou a cidade toda, a manhã toda, quando deu meio-dia, o ônibus parou para almoço. E agora para voltar para casa de pé, meu irmão? Estava longe. Tu é, doido. Voltou de pé. Aí a gente pegou, aí eu, minha avó, na verdade meu pai, falou assim, Tiago, e aí você quer visitar a sua avó e tal? Eu fui visitar a minha avó, era final de ano, eu gostei demais da cidade, né? Eu sou apaixonado, na verdade, até hoje a picuí na Paraíba. Ah, então tu foi para lá? Eu fui para lá para visitar a minha avó, né? Para visitar a minha avó, que a família tinha costume, a família que eu falo era, é meus primos, né? Que ia visitar a minha avó, todo final de ano eu fui, me apaixonei pela cidade, falei, meu pai, eu quero ficar aqui.